E aí galera da internet, espero que vocês dêem para ouvir aí o áudio, eu estou aqui na pizzaria faz umas 3 horas já e eu estou no level 98 aqui dessa caverna miserável e eu quero ver o evento aqui do level 100 que eu estou gravando aqui para vocês, eu espero que esteja gravando. Falta só dois níveis aqui, falta agora um nível, vamos ver o evento aqui, segundo as línguas aí contam, vai ter um evento que vai dar um coração para a gente, já está só no carro, não está feito, a gente tem que saber se não, vamos lá, é o último nível da caverna, já comi quase tudo que tinha aqui para comer, eu ainda tenho bastante coisa aqui, porque eu tinha plantado quase 400, 400 itens aí de plantação, foi tudo, toda a minha farofa, a carne, o queijo, já comi tudo que tinha aqui também, mas deu para chegar aqui, já lotou também tudo aqui, é quase tudo 99 aqui, então eu estou no dia 24 da primeira estação do ano 1 e já consegui chegar aqui no level final, vamos ver o que a gente acha, vamos ver o último buraco que a gente vê ter vento aí, primeiro estação aqui, a primavera, o cara do forno está fazendo um barulho ali para me zoar, 3 horas, 3 horas e meia mais ou menos, foi o que eu gastei para chegar aqui, tá? Daí vocês já vão ver o sacrifício, hein? A dica que eu dou para a galera é sempre pegar as bordas aqui, como eu estou fazendo aqui, geralmente, é sempre estar nas bordas ou pelo menos perto, entendeu? É por isso que eu estou sempre cavando as arestas aqui da caverna, aí depois eu começo a cavar os restos, ó, eu já havia chegado no level 60 da caverna, mas nunca tinha chegado aqui bem perto, aqui de 100, é isso que eu acho o último aqui para a gente ver o evento final, eu ainda não vi, não cheguei a procurar no YouTube, alguém que tivesse chegado aqui do Brasil, mas aí, quer dizer, chegado com certeza uns milhões de pessoas chegou, eu não vi gravado, né? Eu estou gravando aqui a primeira mão para vocês, A segunda mão, a primeira mão aqui no canal do Magister Games, hein? Cara, isso aqui acontece sempre comigo, como eu, é, praticamente, eu cavo a caverna toda para achar algumas vezes, hein? E o último level aqui, vamos ver se eu encontro. Cara, é melhor eu comer aqui, porque eu estou um pouco empolgado e vai que eu faço besteira, ainda tem aqui um pouco de queijo, que eu ganho no evento. E cadê o buraco de rato, mano? Cara, olha só, eu já cavei a caverna inteira, e não achei ainda. Mas eu vou achar, mano, é o último level, não tem quanto correr. E é isso aí, galera, vamos ver aqui agora o que vai acontecer, né? Porque, na verdade, eu também não sei, né? Então, vamos lá. Uou, eu não posso acreditar que você foi tão longe, pareceu de mão no amarelo. Este é o level 100 da minha, o Andal 100. Você deve ter trabalhado muito para chegar até aqui, para descer até aqui. O inglês não é muito bom. Este é o level mais baixo que tem na mina. Então, você deve voltar para casa e descansar agora. Parabéns, Grigio. Você é maravilhoso. Você é top. Cara, consegui o último level da caverna, hein? E um coraçãozinho mais, ali em cima. Aqui já no dia 24, ainda. Então, acredito que estou jogando demais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Dá aquele like aí para a gente. E em breve tem mais coisa aqui no canal. Dá mais de servir aí para vocês. Valeu, galera.